E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu sei que eu já te vi lá no fundo desse poço, se você apanha e é sem emoji, eu te vi no fundo do poço e a Samara me liga até hoje. Você vem com a vacilação, o cara te vê lá no fundo do poço, mas não estende a mão, só ajuda o irmão. Ele falou que é para espregar, só lá no pé da minha cara ser falso, se você tentar espregar, só lá você vai voltar para a sua gola descalço. Tá, então não vem pagar, tá tirando sem risco de bombão, sem maldade, mano, nem precisa encostar, vamos para tomar vacilo não. Continuo, e senta de brincadeira, hoje eu tiro o seu tênis, depois te arrumas a rasteira. Nossa, se bosta de rima, você quer que eu esteja descalço em cima do palco? Carento que mesmo descalço o parceiro tem, só levou o mais alto? Você quer pegar o meu tênis? Sei como é, pode levar o meu tênis embora, a caminhada tá dentro do meu pé. A caminhada tá dentro do meu pé, mas não quero levar ninguém, você fala que só caminha até pé. Tá dentro do pé, meu amigo, então minha rima é externa, vamos ver se esse caminhão. Com certeza, a gente garanta o meu mano que é preferencial, em uma cadeira de roda, meu pistola é bem mais especial. Você não entendeu meu mano, por isso causa cicatriz, vou te matar e cortar meu pescoço, você não vai pagar a história que eu fiz. A minha rima vai chorar, porque eu não quero fazer a minha, não tem que achar que sua história é importante pra eu, sem sagar sua varinha. Olha só, fora aí pra vaca, sem maldade, sua história é primata, por isso que eu lhe trataco, é um rato que queima a capa. Queima, não compro o livro pela capa em conta, onde eu tenho, garanto pra você meu mano, não entendeu, eu desenho. Você vai pagar meu livro, pode que esse é o detalhe, meu livro nós escrevemos outro dia, o nome do meu livro é F-Style. Tá escrevendo o livro, eu não sei quem é essa boa parada, se ele tá escrevendo o livro, não vai pra ouvir o chama decorada. Sabe por que você vai vender pra J nessa noite, o nome Guri é o que escrevi no Dorminonte? Uou! 3, 2, 1, 5! Você tem que fazer o arde, e acha que se expande, sinceramente, agora você vai perder pro frente. Bandido, da luz vermelha, eu vou a frente, arranca o teu câmera, ele passa lá na frente, bande, bande. Aí, é só tu perto de banco, tá indo aqui, mas de outro universo, cê sai do banco. Aí, rapaz, você não é eficaz, o seu tempo já passou, cê tá ficando, sério demais. Você também cê é louco, cê já não é o mesmo de 2018. Mas você já me alocou aqui assim, eu vou fazer de minha vida até o fim. Cê tá ligado, não é o coferro do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio, pode arrancar o meu crânio, vagabundo. O crânio cê arranca, mas não absoe o conteúdo. Não absoe o conteúdo, até porque não vai lhe de nada. Meu mano, você se esconde, não só de 2018, eu tô no regional, cê tá aonde? Não, 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 não. Cê tá ligado, olha só, cê tá bom, cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel, cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel. Eu derrubo igual sorriso de papel, se foda, se você teria uma vergonha, seu pessoal é o coelho. Demorou, eu já dei um pão no superfecho, eu vou passar do oração, esquece, pede continência pro seu mestre. Calma a boca, esse é um detalhe, eu tô aqui, mano, se perdido, vivo em Paris. Eu de banco, me enredo de um style, coelho lembrado na história, você é o velhinho do freestyle. Calma a boca, calma a boca, vem trouxer o título pra nós. Calma a boca, pene, 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 pene. Então, eu odeio pra você, mano, por que não chega tranquilo em qual você sabe que não momento eu sou o alvo? Mas não assim eu sigo atirando, porque você acha que é tudo isso mesmo, mas fica tranquilo ab이� compromised. Você acha que é todo groupediu? Ai, tô entrando nesse beat, mas você já sabe o quékiss? Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade, mano, eu cansei de dizer algo Por isso que aprendi a tirar E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, bota que é logo Quem vai limpar o resto, salve, Alba Pode ser o Alba ou o Bob Pode ser o Alba ou o França, você é louco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis, ó, Hip Hop Você não sabe, coloca a vida pra enjeira Eu não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro, eu sou o pink bagunceiro Sem maldade, camarada A lambança já tá no Hip Hop de miliano Tem os MC que paga de agressão De mulher e os amigos passam pano Eu estou vendo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de vereda Você apoia a lambança Então sou o Benit, te limpei com flor e fresa Quem é gris de mina, toma chate com as tuquinas Quem não chega aí, manda verso Nós amassa, mano, é chate com as tu rimas Oh, 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 oh Mandamos você montar lá pro fundão da lente O que eu sei dizer é exportado Cê diz aqui, já tá classificado Tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, é muito bom Não adianta, meu mano É quatro quilos, quatro rimas, camarada Tô perdendo no terceiro Passou quatro quilos, meu flor É mega da virada Mega da virada, mano Porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Vai nessa inter-final Porque nem tem problema Cê cria, você tá lá Fica esperando eu chegar E vai a tomar racismo do garrinho Cê manda de camarada Vai vendo, eu apago seu barão de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerada Porque se afede Vai vendo, louvando, que agora eu te mato Isso daqui é um fato Olha pra mim, seu novato Chama o Cazuza e nada na piscina de rato Uma só Que você fez a terceira Nossa, que no fim do de tudo Você nunca é um fanato Você não é lenta, é um anjia E de repente, mano, falando que tem namorada E agora, meu mano, por isso que Na minha frente, mano, você sabe que é moleque Seu relacionamento com o fero é com a mina Meu relacionamento com o fero é com o leque Você sabe que, irmã, agora você já mostrou Cê não tem flow, eu faço show Namora com a rap, então a Guterol Essa parada Já tá ligado, parceira Cê tá com medo A minha éria, até com o rap Tá aqui Não se resume ao medo Eu namoro como rap Ajustei, esse que é o rap Porque eu tava namorando até com o rap E hoje eu trai ele com o freestyle Tô me tirando, sem amado Essa tranquila é verdade Você fala, mãe, seu sangue, não tem mais de tudo Você não tem veneno Vai morrer na terra da garoa Quando você rima, perceba o que tá à toa Ela traiu o rap com freestyle Vocês não percebeu que ele é a mesma pessoa Cê sabe que agora tá fodido Não vim deixar rendido Abriu a porta do seu quarto, freestyle Tava deixado comigo Tava deixado comigo Tava deixado comigo Cê sabe que nessa batida eu vou lançar Sabe que eu vou lançar Tinha a questão de rima no mano Me escuta aqui, agora é o que eu lanço O rap vem todo, todos MC Então vai bem a frente, tem um corno manso Você sabe que eu rimo E assim eu sou músico Em que momento que eu falei que eu era o único Você tá contradizendo tudo que eu falo Sabe por que é o compromisso? O rap estreita com todos E eu sei muito bem disso Tudo bem Sabe que no final de tudo você que vai entender Por isso que na batida Alevice aqui vai te bater Você fala muito parceiro Só que sua rima é triste Todos aqui já tentaram com o rap Pergunta de Alevice E foi aquilo que eu quero ver Tá contradizendo é muito fácil Se fizeste demonstrar Que ser humano é frágil Sabe por que é que eu escuto Com você eu não te escuto Norte e azoca fofo E barreto soca pronto A vida é uma prova Eu tô até de uma nova E por isso eu vou viver Cabe em sua cova Por isso que na te distobra Pra você entender opções É pra quem tem de sobra Então você me prova O que é que você veio fazer Opções? Eu nunca tive de estobra Eu tenho uma mão de ovo E um castelo pra fazer Se não me tem de sobra Fato de improvisação Essa aqui é minha canção Batimento do coração Movimento do céu, restau Sem você me precalão Tá entendendo como Que gozando Já me motivou um vagão Hoje só na tarde Estação, estação Seja primavera, inverno ou verão Na friaza ou no calor Seja na friaza ou no pavor Seja na cautela ou no terror Tô pra fazer isso Esse que é o meu compromisso Meu serviço é escavação à dor É dominar tudo É mostrar qual é o meu conteúdo Mostra o que eu sou Na parte tá fazendo Então se você tá duvidando Você se deboche pro cara Que não tá aqui concorrendo Ooooooooh Eu tô aqui, tô aqui Tá perdido Você fala que cê ia passar Agora o teu trabalho Então o parceiro tá demitido Ele fala que o castelo dele Ele vai levantar Eu destruo o teu castelo De areia, porque hoje Eu tô junto com o irmão Chaco Ooooooooh Se eu sou de você ter Só pra acabar contigo Faça o meu verso R.A.P. De você ter você já tá fudido Eu tô no jogo Tô no controle Eu tô com fogo Não tá nem vendo Por isso que você treme Se você é um jogo Eu tô todo no treme de alguém Ooooooooh Se você é um jogo Não tá nem vendo A mão aqui Tá pique Na padrão do fim Já não revigora Não faço isso Eu não faço isso Eu não faço serviço Eu tô na contramão Aí parceiro Eu não tô meu opcionado Eu sou quem tá com opção Ooooooh Eu tô com opção Tá embaixo do meu pé Faça o meu frio Hoje bate o coração Sabe? Na sala do pé Pega a água do bané De verdade, meu parceiro, a galera nunca se esqueça Mano, isso não é deboche, é que eu aprendi a nunca baixar minha cabeça Pra sofrer, sabe que eu já tô de moio aqui Matos MC, taca o fogo até no anjo Pois, independente, hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa sem êxito de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Taca com ele, irmão Tá ligado que eu vou te falar aqui, agora nessa com o fundo do cabaço Você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que não me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês, torra paparrovo, tá fechando comigo de novo Eu acho que não aprendeu nada da primeira vez Pega a garrafa sem êxito de mágoa Eu quero o teu boço, porque eu quero matá-lo Eu tô no fundo do poço, não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária E quantas vezes for necessária, pra mim nunca vai gaguejar Não vai ser contra você, conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho um muito pra ensinar, muito pra entender Eu errei de novo, você falou do erro de novo Vamo ver, eu deixei a mina na boca pra explodir Se você pisar leão e foda o todo esse jogo Com certeza o jogo viu, você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado você vai perder, se eu te ver Porque eu que decidi os três sete erros E aí tá louco, eu vou te bater Ou sem vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho Eu tenho erros, tá compensado Por isso eu tento aceitar E sou muito melhor que você tem que ser Yeah, yeah, tá subindo Hoje eu já jogo tempera aqui Que eu sou MC Que eu te baco o dia inteiro Você é muito melhor que o meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima high Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar Com pouco, uma atitude, primeira coisa a fazer Você tem que tacar na sua Yeah, eu matei você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game Eu jogo jogo, porém não game Que hoje eu deixo você sem só gameplay Palmas, número